Fala galerinha, beleza? A Emerson BR aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo gameplay pra vocês do Fórmula 1 2012, distribuído pela Codemaster ou Codemaster. Bom, esse aqui também é o inicial, né? O menu. Tem uma McLaren. Os gráficos lindos, né? Reflexo, carro, muito bonito. Bom, vamos lá. Como de costume, né? Mostrar aqui. As configurações saem em 1920, 1080 ou refresh rate, 60. Modificando que em 16XQ, CSA, de Anti-Alias é o máximo que dá pra colocar. Apesar que 8XMSA é a mesma coisa do 16XQ, CSA, máximo. Como de 16XQ. O V-SYNC desativado. É tudo no Ultra. E o que não dá pra ir no Ultra vai no High, porque não tem o seu de Ultra. Vamos rodar aqui o Benchmark. E aí, amarelo, o GPU, né? Mostra a temperatura da placa de vídeo, a porcentagem do uso da placa de vídeo e o clock da placa de vídeo. A gente ficou aqui que tá em 16XQ. Tá um bug, né? Não é pra esse tempo. Tá aqui pra cima de 16XQ, tá? Marinho. E 16XQ. Marinho. I motivation. Marinho. Marinho. Abertura 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 O que é isso aí, é o benchmark do FATO 2012, né? O Google Acesse o aplicador, onde o FATO, o portal, que você vai capturar, que é o reacolu, o que você sente, o que você sente no FATO 4. Sempre quando você faz o benchmark do FATO, ele salva um arquivo no formato XWIMM que vai estar na sua pasta do Fórmula 2012, dentro da My Games, dentro do Fórmula 2012, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Gameplay, no caso não, Benchmark, do Fórmula 2012. Um grande abraço a todos, valeu!